E no capítulo dessa sexta-feira, Sérgio é avisado sobre a decisão de Alice de se divorciar-se dele. Os filhos de Alice terminam de ouvi-la e eles não podem acreditar. Eva chega e diz Alice que é uma decisão egoísta, mas Alice responde que é hora de ser um pouco egoísta para obter um pouco de sua dignidade de mulher. Eva diz a Alice que ela entende, enquanto Gonçalo e Ara abraçam Alice, mas Miranda vai embora correndo. Sérgio conta indignado a Fábio sobre a petição de divórcio de Alice, mas Fábio avisa que isso era uma bomba que ia explodir a qualquer momento. Julieta recebe alta e chega até sua casa na companhia de Mabel e Shirley. Julieta diz a Mabel que presume que tudo está saindo de acordo com o planejado. Carlota acompanha Fernanda até o Ministério Público para apresentar sua queixa contra Samuel. Fernanda se retira para dar o depoimento e Karina se aproxima de Carlota, surpresa, com sua presença no local. Martim está comendo com sua filha e ela insiste em que ele se aproxime de sua mãe e pede para não se apaixonar por outra mulher. Martim olha para ela com desânimo, pois já aconteceu. Gutierrez toma a declaração de Fernanda, mas em vez dele cumprir a sua função, ele a aponta e diz que ela provocou seu parceiro. Fernanda o coloca em seu lugar. Karina diz a Carlota que ela não é ameaça e que Martim está apaixonado por outra mulher. Lucas tenta falar com Alice, mas Emiliano intercepta e a força o expulsa do lugar. Tiago conta a Martim as últimas notícias de Sérgio. Ele tem um filho não reconhecido. Samuel, como se nada tivesse acontecido, apresenta-se na casa de Fernanda com uma garrafa de vinho. Ela pede-lhe para ele sair. Ele ressalta que ela o provocou. Fernanda, surpresa, insiste e ele vai embora convencido. Sérgio termina o programa e chama Julieta, mas ela rejeita a chamada e sorriu satisfeita, porque tudo está indo de acordo com seus planos. Alice escreve em seu diário. Seu telefone toca e ela corre animada por ser a pessoa esperada, Martim, que fala com seu objetivo de obter um sorriso dela. Os filhos de Alice organizam um lindo café da manhã. Alice é avisada de que Sérgio não concordou com o divórcio e ela precisará obter seu próprio advogado. Sérgio aparece na casa de Lucas e ele se oferece para pagar a operação de sua mãe para que ela possa andar novamente em troca de seu silêncio. Gonçalo vai para a casa de Fernanda para lhe contar a boa notícia de seu trabalho, mas descobre que Samuel o fez com ela e avisa que ele não vai deixar as coisas assim. Alice leva Miranda para a escola e pede para que ela não minta mais porque as mentiras causam dor. Elas se abraçam com amor. Moisés atribui um novo caso para Yara, mas ela está indignada, pois esse não tem grande importância para ela. Alice encontra-se com Martim que está esperando por ela com o café na mão e como sempre leva ela a sorrir e pede ela para ser seu apoio e ele estará lá para ela em tempos difíceis. Dona Eva visita Sérgio no canal e lhe diz sobre a situação com Alice e que ela já falou do assunto de divórcio com os filhos. Sérgio lhe avisa que ele vai mostrar a Alice que seria uma má ideia se divorciar dele. Rebeca, Fernanda e Alice se unem para ficar por dentro do que está acontecendo em suas vidas. Elas avisam a Alice que o divórcio traz à tona o pior de cada pessoa e com Sérgio isso está apenas começando. Tiago apresenta a Martim a proposta para voltar ao programa. Sérgio e Fábio discutem o retorno de Martim quando Julieta chega para apresentar a sua demissão, irrevogável do programa. Yara se apresenta à delegacia para falar com Paulo. Ela lhe diz que promete desaparecer de sua vida se ele prometer lutar por sua liberdade. Ambos não podem continuar escondendo seus sentimentos. E eles dão o seu primeiro beijo. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! E aí E aí E aí